Música Superior Tribunal de Justiça retoma sessões de julgamento no ano do 35º aniversário de instalação da corte. O STJ foi criado pela Constituição de 88 e inaugurado em abril do ano seguinte. Em sessão na corte especial para marcar a abertura do ano judiciário, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou um balanço dos julgamentos realizados durante o período de plantão judiciário, entre 20 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024. Foram conclusos à presidência 9.534 processos, uma média de 308 processos por dia, o que representa um acréscimo, caríssimos colegas e amigos ministros, um acréscimo de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, de dezembro para janeiro. Ainda foram proferidas 2.442 decisões terminativas, 115 interlocutórias, além de 2.280 despachos. A presidente do STJ também enalteceu o legado da corte para o país ao longo de 35 anos de existência e anunciou uma série de eventos comemorativos, como concurso cultural, seminário internacional e exposições que contam a história do Tribunal da Cidadania. Seguindo o nosso compromisso de promover os direitos humanos, nós temos uma extensa lista de ações coordenadas previstas para 2024, que visam à inclusão social e ao combate de todas as formas de preconceito. Para o futuro, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a implantação de melhorias em tecnologia e inteligência artificial para acelerar o julgamento de processos e garantir a segurança dos dados contra ameaças cibernéticas. Ainda planejamos investimentos significativos em infraestrutura. Além disso, o nosso parque tecnológico será renovado, alcançando o maior poder de processamento e de memória. Também fizeram votos de um ano produtivo a ministra Nancy Andrigui, o ministro Mauro Campibel Marques e o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?